Fala, Viajantes da Cozinha! Hoje a gente vai viajar para o Japão! Solta um tempo por aí, pasteleiro! Arigato! Para começar, você precisa de 200 gramas de farinha de trigo e joga aqui no seu bol. A gente vai fazer a massa de verdade, tá? Aqui tem os mesmos 200 gramas de amido de milho. Você vai misturar os dois, três aqui. Vamos colocar um salzinho nessa bagaça. Mais ou menos o que? Uma colher e meia de chá de sal. E aí a gente vai entrar com a água. Eu vou usar água com gás. Eu acho que a massa fica mais gostosa. Meio litro de água com gás, eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou colocar um pouco, vou dar uma misturada, vou colocar mais um pouco. Porque às vezes vai que não é exatamente essa mistura. A massa não pode ficar muito molinha, muito úmida, muito aguada. A água com gás tem que estar gelada. Eu já vou falar por quê. Vai chuchando aqui um pouquinho de água. Segura e mexe. Por que a água tem que estar gelada? Tá vendo essa panelinha que tá aqui do lado? Isso aqui é óleo. O óleo vai ter que estar bem quente. Com a massa gelada, por conta da água gelada, vai rolar um choque térmico nessa parada e ele vai ficar mais crocante. Ó, ó a consistência da massa aqui ó. Tá vendo que belezura? Aí é uma grande festa dos legumes. Aqui tem uma batata doce cortada em palititos. Tá vendo aqui ó, os palitinhos cortados na ponta da faca. Agora uma batata doce aqui. Uma berinjela não muito grande, também cortada em palitinhos. Cebola roxa, também essa daqui não dá pra cortar em palitinho né, porque ela é redonda. Mas aí você pega tipo meia cebola roxa, uma cebola roxa, corta ela na metade e faz fatiazinhas. E eu achei, que eu achei muito legal no meu mercado hoje, esta bandejinha que tem repolho roxo, cenoura e repolho branco. Já tudo cortadinho. Vamos ganhar esse tempo aí né moçada. Mistura um pouco dos repolhos aqui também, mistura um pouco da cenoura. A cenoura veio quase toda. Ó, beleza, um pouco do repolho roxo. Existem dois jeitos de você fazer isso. Tem gente que pega todo este volume, mistura todo isso na massa e aí vai separando. E tem gente que vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Você vai escolher o que você gosta mais. Tem bastante massa, eu vou fazer uma vez de pouquinho só pra vocês sentirem, tá? Ó, pega um pouco de tudo aqui ó, xuxa aqui no molho. Aí você dá uma escorrida nele. E joga o bagulho aqui dentro. É rápido hein? O negócio ficou douradinho aqui, você pesca ele de volta. Sério, não ficou dois minutos aqui. Ficou tipo um minuto no óleo bem quente. Gente, jeito número dois, vira tudo pra dentro e mistura. A gente vai fazer, né? Ah, a gente vai fazer. A gente vai vir da louca, né? Todo este tempo tá aqui ó, joga aqui dentro. E você vai misturar tudo na massa até que todas as partes de todos os legumes estejam cobertos de massa. Se quiser colocar um pouquinho de pimenta, pode. Ah, eu tenho separadinho aqui ó, um pouquinho de gengibre. Porque daqui a pouco eu vou fazer um negócio. Eu vou colocar uns pedacinhos de gengibre aqui no meio. Pode. Um minuto gente, já era. Vamos fazer um molhinho teriaco a milhão, só pra falar que a gente fez. Na frigideira a gente vai jogar uma dosezinha de cachaça. Se você tiver essa aqui, pode usar. Mas se você quiser usar cachaça, pode. Perder o álcool e você joga um pouquinho de gengibre ralado. Só um pouquinho. O que a gente vai colocar aqui agora? Shoyu. Tem um quarto de xícara de shoyu. E uma colher de sopa de açúcar. Shoyu é bem salgado, né? Então vai ficar... Uma colher de sopa não é muito não. Tá vendo que já o açúcar misturou, já incorporou, já tá tudo no sucesso, né? O que a gente vai fazer? Você vai deixar esse molhinho ferver por uns três minutos. Ó. É um teriaki bem mandraki, tá? Pelo amor de Deus, você aí que tem família japonesa... Beleza! Deu pra... Deu pra sentir o drama? Vou... Colocar um pouquinho de... Só chuchar um pouquinho de molhinho aqui, ó. Bem de leve. Mano do céu. Muito rápido. Muito barato. Muito fácil. Muito japonês e muito gostoso, não? Curta, compartilha. Faça em casa. Se você compartilhar, comentar e der like, sabe o que eu vou falar pra você? Arigato. É tipo... Mano do céu. Sem hora que vem ter mais ajo na cozinha. Vai, Japão! Hum. Ó. Os barulhinhos. Bom dia. Bom dia.